E aí galera, vou mostrar para vocês aqui esse grafite que fizeram aqui nesse tambor de 200 litros, que bacana que ficou, olha só Jesus ficou bem, como é que a palavra ficou bem street mesmo, uma decoração bem simples né, bem rustico e bem bonito Quem sabe fazer outra coisa né, ficou uma decoração bem fluorescente, se colocar uma iluminação nela aqui fica bacana